Olá para você que assiste a gente, é o DigiTalks no Web Summit Rio, e ao meu lado o Wagner José Luiz, eles que comandam hoje a Científico. Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem, muito bem. Tudo na paz, boa Web Summit, o clima muito ótimo, boa energia rolando aqui. Maravilha, obrigado pela conversa aqui que está com a gente. Hoje vamos falar sobre educação do futuro. Wagner, pode dar um panorama para a gente o que é essa educação do futuro, o que vai atender essas novas gerações? Perfeito, assim, a gente está vivendo uma era que as tecnologias estão tomando um crescimento, uma vertente muito grande dentro das organizações, e as escolas precisam começar a receber um conteúdo programático, um conteúdo educacional que esteja mais alinhado com a nova economia, com a economia digital e etc. Então a gente percebe e identificou um nicho de oportunidade muito interessante de ajudar tanto professores quanto alunos e escolas e as instituições governamentais a fazer um movimento mais rápido em direção a esse contexto da tecnologia e da educação do futuro. Então para isso a gente se reuniu com um grupo de profissionais especializados, diversos em educação e profissionais de diversos segmentos da tecnologia para poder criar um movimento em direção a essa educação do futuro. Então a gente está capacitando hoje, através de escolas públicas, através de iniciativas envolvendo escolas, envolvendo governo, envolvendo a parte de SG das organizações, para começar a fazer um movimento mais forte nesse processo de educação do futuro. Tem algumas ondas do projeto, inicialmente a gente está trabalhando muito direcionado a adolescentes, crianças e adolescentes, para fazer um movimento mais rápido em direção a essa tecnologia, essa educação do futuro, para suprir esse gap que existe hoje dentro da indústria de formação de profissionais. Hoje um aluno, um profissional, ele sai muitas vezes da escola, da universidade, de uma escola técnica, com um gap muito grande em relação ao que está acontecendo de tecnologia no mercado. Então o Cientic vem para revolucionar esse processo e trazer um viés mais próximo da realidade de mercado. Não, William, vou quebrar um pouco o protocolo aqui, vou aqui para o lado, entrar no meio de vocês, para falar também com José Luiz. José, e uma curiosidade é a questão da regulamentação, né? Acho que muitas pessoas não sabem, mas hoje é lei que as crianças, a nova geração precisa ter conhecimento sobre tecnologia. É verdade? Como funciona isso? É, a base nacional comum curricular, a BNCC, que rege a educação brasileira, já que nós vivemos numa era digital, ela estabelece que as crianças e os jovens têm que ter múltiplas habilidades digitais e capacidade de expressão em várias linguagens e mídias. Então, por exemplo, ok, as crianças têm que aprender programação, elas têm que aprender a ser youtubers, elas têm que aprender, por exemplo, a criar aplicativos, mas assim, não tem nem livro para isso. Hoje a produção do conhecimento é muito rápida. O que é legal, por exemplo, uma plataforma de streaming como o Cientic, nós temos, desde conteúdos que são cursos para os alunos, nós temos também a parte de capacitação de professores nas pedagogias que sintonizam a sala de aula com o século XXI, 68 mestres e doutores, eles que dão as aulas para os professores. E nos temas transversais a gente mostra o mundo de transformação. Por que transversal? Porque é transversal o currículo. Então, um professor de geografia, um professor de física, um professor de biologia, pode pegar uma carona, é um conteúdo. A plataforma, ela é multicanal, você pode acessar no smartphone, no tablet, na casa. Muita gente não sabe, segundo a 30ª, segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil tem 242 milhões de smartphones. Muito mais do que a população. Muito mais do que a população. E quando a gente soma com 198 milhões de computadores, de tablets, PCs e desktops, dá um total de 440 milhões de dispositivos, e a gente acha que eles são os cadernos do futuro. Olha, a gente está aqui no Web Summit, tendo contato com diversas pessoas no mundo, e muitos deles comentando como o brasileiro é conectado, o brasileiro gosta de internet e tecnologia. Então, realmente é importante mostrar essa solução. E a solução da Cientic, pessoal, chega aqui mais próximo, essa é a plataforma de vocês, é um streaming com vários conteúdos originais, certo? Vários conteúdos originais, ela tem um sistema de baixa latência, plataforma, então, o que acontece? Os conteúdos carregam muito rapidamente. Estamos no 4G, então, isso faz, quer dizer, é uma plataforma que foi criada para uma boa experiência de streaming. O que a gente vê muitas vezes é o carregamento de vídeos em páginas de internet que não foram pensadas para isso. A gente também tem um serviço de Content Delivery Network, que é como Amazon Prime e Netflix distribuem os conteúdos deles, de forma descentralizada. E, Wagner, qual o seu papel em toda essa construção da plataforma de vocês? Aqui é, o nosso papel principal é fazer a curadoria do processo, ajudar a encontrar os alunos, professores, os profissionais que são referência nesse processo, para, através dessa trilogia, a gente conseguir estabelecer um processo de produção que ele vai para uma linha de produção de cinema, mas ele tem um embasamento de material didático que acompanha o projeto, etc., para quê? Para a gente poder fazer uma capacitação direcionada aos professores também, porque o professor, ele deixa de ser um professor simplesmente no processo. Ele se torna um facilitador em sala de aula. Então, tem que mudar algumas características, um mindset, a forma como isso tem que ser tratado. E a gente traz mestres, doutores especializados nisso, para ajudar os professores a se conectar com essa nova realidade de ensino, para que a gente consiga ter uma conexão mais adequada com o próprio conteúdo e com o melhor aproveitamento do projeto como um todo. E é um destaque muito importante sobre a curadoria mesmo desse conteúdo. Vocês conseguem ter dados sobre quais são os conteúdos mais consumidos, o que as pessoas têm mais interesse, o que os jovens estão buscando mais? Uma coisa que o projeto usa é uma afinidade natural que as crianças e os jovens têm com dispositivos. Parece que os bebês já nascem hoje querendo apertar o botão. Então, por exemplo, temas que são muito acessados, robótica, programação. Eu acho que nós vivemos numa era digital. Hoje, até um trabalhador no Porto de Santos, ele vai pegar sacas de café operando um joystick. Então, passou da hora da escola que introduzia as tecnologias. Agora, lógico, os professores têm que ser apoiados. Então, todas as pedagogias, como multiletramento, ensino híbrido, como eu disse antes, nós temos 68 mestres e doutores e a gente tem que apoiar os professores. A pandemia, ela fez uma coisa também, Gabriel, que é o seguinte. Ela acelerou a digitalização da educação, segundo os especialistas, em 10 anos. Então, na pandemia, os professores tiveram que improvisar. Porque, na verdade, nem o MEC, nem os governos de Estado, nem as prefeituras tinham plataformas consistentes de ensino à distância. Outras pandemias poderão surgir e, mais do que tudo, quem nasceu depois de 1980 é nativo digital. Então, assim, não é só o aluno que é nativo digital, o professor também. O mundo mudou, mas a sala de aula, ela continua em larga medida com o mesmo jeitão que ela tinha no século XIX. A gente tem que mudar isso. Tem que mudar a transformação. E para fechar aqui, Wagner e José, como é que vai ser esse futuro na educação? Vocês já deram um exemplo de temas, de plataformas, de usos, dispositivos, mas o que vocês projetam para os próximos 5, 10 anos? Olha, Gabriel, a gente tem um trabalho que ele... Eu sou especializado em futuro e tendências, por exemplo. Então, assim, existe um trabalho que a gente faz que é direcionado ao mapeamento de tendências a nível global. Por meio de uma escola de negócios bastante famosa em São Paulo, a gente tem o mapeamento dos principais países e aquilo que está sendo o viés de sinais e tendências que estão acontecendo no futuro próximo. Então, a gente está olhando para essas tendências e, em cima dessas tendências, a gente vai adaptando esses conteúdos, esses materiais. Mas hoje, assim, de bate-pronto, a gente pode falar que é uma aceleração muito forte em robótica, inteligência artificial, machine learning, todo o processo de educação que esteja conectado com esse modelo de nova economia, gamificação, etc. Por quê? Porque são as tecnologias que já estão aí hoje, no momento presente, e que estão entrando num processo ainda incipiente que vai construir um futuro dos próximos 5, 10 anos. Quando a gente olha para essa vertente em uma janela de 20 e 30, a gente está saindo do contexto de tecnologia da informação e entrando no contexto de biotecnologia. Então, vai haver uma mudança radical aqui, promovida principalmente pela aceleração da inteligência artificial, que vai começar a trazer elementos muito fortes de biotecnologia para tratar essa visão do futuro. Então, acho que muitas coisas que a gente pegar hoje, se a gente tratar a tecnologia do presente hoje, a gente já tem uma gama considerável de formação para ser feita, porque existe um gap já passado. Então, a partir do momento que a gente engaja esse processo, implementa esse modelo, viabiliza isso, valida esse modelo, as próximas gerações envolvidas já vão trazendo novos elementos, as tendências novas vão construindo um apote para o futuro. Mas eu acho que no futuro próximo, para a gente ser um pouco utópico, acho que a realidade da Web3, a realidade do metaverse, que a gente está começando a vislumbrar hoje, o processo ainda muito incipiente vai ser a educação do futuro, e o Cientic, a gente já tem o processo todo direcionado, óculos 3D, uma série de coisas, e já atende a essa demanda, já atende a esse modelo de atuação para a tecnologia e para a visão de futuro. Inclusive, assim, a gente atua com áreas remotas, né, Zé, você pode falar um pouco a respeito do projeto que a gente tem, um caminhão que é todo adaptado com o processo de robótica, etc., que vai visitar escolas que são mais carentes, etc., e a gente leva tecnologias importantes para essas regiões, impressora 3D, então tem um aparato tecnológico ali que permite que as crianças, numa região deficitária, tenham acesso também às tecnologias futuras. Então, acho que a gente pode fazer um convite, na verdade, para o Gabriel, para ele colocar o óculos de realidade virtual, você vai entrar num cinema, que é o cinema do Cientic, e vai assistir alguns cursos em realidade virtual. É uma experiência totalmente imersiva, né, agora, esse é o diferencial. Ó, muito obrigado, José, obrigado, Wagner. Para a gente encerrar aqui, eu vou deixar um tempo para vocês darem um recado para o nosso público e falarem onde que as pessoas podem acessar o Cientic, podem conhecer mais, e como que elas podem se logar e ter essa experiência, como você me convidou. Bom, por enquanto, o Cientic está trabalhando com grupos fechados, né, nós estamos ainda numa rodada que é de B2G, né, atendendo governos, prefeituras, estamos conversando com uma grande operadora de telefonia celular, porque, assim, muitas vezes o que acontece? Pô, eu quero assinar o Cientic, nós ainda não estamos para o consumidor. E aí, como esse parceiro tem uma grande base em ativação, tem uma base de assinantes muito grande, mas a ideia do Cientic, vamos dizer, eu acho que a educação e o entretenimento, eles podem estar mais próximos do que a gente imagina. que não existe uma lei, não existe uma regra que diga que estudar tem que ser chato. Hoje, geração Z, geração alfa, eles estão acostumados com ótimos conteúdos, que eles veem no Instagram, que eles veem no YouTube. Então, aqui não se trata absolutamente, é uma ferramenta para o professor, né, na verdade, a gente está constituindo ferramentas, a gente brinca que nós somos o miniógrafo do século XXI. E eu acho que os professores podem ter outras dinâmicas, a sala de aula deve ter lousa digital, o professor pode passar um conteúdo que o aluno vai ver em casa, e depois ele vai fazer uma roda de conversa. Então, é isso, eu acho que a tecnologia tem que ajudar a educação para que ela forme, né, bons cidadãos, para que ela forme pessoas, vamos dizer, com todos os skills, as habilidades que o mercado de trabalho manda. Vai necessitar, hein, Wagner? Recado final? Gabriel, só quero agradecer muito a oportunidade de estar falando com você, agradecer ao Flávio, a toda a equipe do DigitalX, e a gente está aqui representando o DigitalX no Web Summit, dois mega-eventos, mega-plataformas aí de produção de conteúdo, para colocar o que há de melhor no mercado, não seria diferente do Cientico. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Gisele, obrigado, Wagner. Até a próxima. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Fiquem de olho no DigitalX.